Em Destaque Economia, comentário de Denise Campos de Toledo. Câmara e Senado podem avançar com as propostas de reforma tributária já em tramitação. Mas o governo quer dar prioridade à reforma administrativa, ao pacto federativo e outras medidas que possam colaborar para o ajuste fiscal e para uma melhor gestão das finanças. Em princípio, o objetivo é reduzir as despesas até para cumprir o teto de gastos. Para isso, a equipe de Paulo Guedes defende mudanças nas carreiras e salários dos servidores, na progressão, com alguma flexibilização até da estabilidade, o que o economista Daniel Cury, da IFE, a instituição fiscal independente, considera muito importante para o ajuste mesmo das finanças públicas. Há sim que se discutir as vinculações e obrigações, principalmente no sentido de a gente poder realocar recursos que estão sendo mal empregados. Então, ainda que haja vinculações e obrigações, é importante que você tenha um prazo para reavaliar, é importante que você tenha regras mais flexíveis. Além da reforma administrativa, o governo pensa em várias outras medidas relacionadas ao ajuste das finanças, desde acabar com a multa de 10% do fundo de garantia que os empresários têm de pagar nas demissões para o próprio fundo, mas que afeta o teto de gastos, até os repasses obrigatórios, além do pacto federativo, da PEC do Pacto, que é já conhecida como DDD, por propor a desvinculação de despesas, a desindexação e a desobrigação de gastos. Uma outra etapa, também importante, da reestruturação das finanças, mas que pode não ter ainda muita condição política para avançar. É o que explica Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. O Congresso e o Senado, de alguma forma, também já deram a chancela para a reforma da Previdência, que é em si uma reforma também impopular, por isso parece improvável. Mas o desafio está colocado. A reforma da Previdência é imprescindível para o ajuste fiscal, mas não suficiente. Com todas essas medidas em estudo, o que se pretende é reduzir as amarras legais, as despesas obrigatórias e repasses que impedem uma gestão mais eficiente e até o reequilíbrio estrutural das finanças públicas.